Sejam bem-vindos, galera, ao meu canal novamente. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar dicas imperdíveis para criar um conteúdo de qualidade. Serão dicas super rápidas para você que quer aprender a fazer um conteúdo de qualidade para a sua audiência. Fique ligado nessas dicas. Olá, sou Silvio Luiz, empreendedor digital com foco no marketing de afiliados. Se você procura um canal com muito conteúdo sobre o YouTube e outras redes sociais, você veio ao canal certo. Já aproveito para te pedir para você se inscrever no meu canal, clicar no sininho, para você receber sempre as notificações sobre os próximos vídeos. E vamos lá para as nossas dicas sem muita enrolação. E hoje é muito importante esse vídeo porque eu vou apresentar para vocês todas as dicas que eu tenho para vocês fazerem conteúdos de qualidade. Conteúdos que o seu avatar procura, conteúdos que o seu público-alvo procura que deseja. Conteúdos que serão achados no YouTube, no Google e em qualquer local de pesquisa que existe na nossa rede. A produção de conteúdo de qualidade é sempre um aprendizado constante. Isso tem que ficar na cabeça da gente. Nós temos sempre que aprender sobre todos os temas e tudo aquilo que a gente quer falar. Você deve focar na qualidade dos seus conteúdos sempre. E vamos lá para a primeira dica. Então galera, vamos lá, num passo a passo super tranquilo, vou começar com a primeira dica que eu passo para vocês. A gente tem que focar no conteúdo de qualidade. Mas o conteúdo de qualidade, para a gente chegar e atingir aquilo que precisamos, nós precisamos entender alguns questionamentos. O que a gente precisa identificar primeiro? Qual o nosso tema? Qual o nosso nicho? O que a gente vai querer falar sobre o que? A gente vai querer falar qual o tema? O que você tem interesse em dizer para as pessoas e para a sua audiência? O segundo questionamento que a gente sempre tem que se fazer é para quem eu vou fazer isso? Quem é o nosso avatar? Quem é essa pessoa que eu vou fazer esse conteúdo de qualidade? Precisamos saber quem é. Não adianta somente criarmos conteúdos de qualidade sem saber para quem a gente vai dizer. Também nós precisamos identificar o que esse avatar, o que esse público-alvo está procurando também. Para a gente conseguir identificar o que eles querem e por que eles querem, que tipo de informação temos que passar para eles. A gente precisa também identificar o que os nossos concorrentes, as pessoas que estão fazendo conteúdo para esse mesmo avatar, para esse mesmo tema, para esse mesmo nicho, o que eles estão fazendo. E isso é importante. Pela concorrência a gente vai saber o que devemos fazer para atingir o nosso público-alvo. Mais um ponto que a gente tem que pensar é como eu vou ter ideias para esse conteúdo. Que é um outro ponto. Depois que a gente identificar tudo isso, o que o nosso avatar precisa, a gente precisa ter ideias. Quais conteúdos eu vou passar para eles? A gente tem que pesquisar isso. Outro questionamento que nós devemos fazer, que sempre temos que ter em mente, é o que seus concorrentes estão fazendo. Uma coisa muito importante nisso aqui. O nosso concorrente, aquele que já está fazendo conteúdo, que já está no YouTube, que já está no blog, que está fazendo conteúdo há muito tempo, ele já está inserido nesse sistema todo de avatar, o que eles procuram, o que eles precisam. A gente precisa observar o que os nossos concorrentes estão fazendo. E esses três questionamentos são perguntas, são questionamentos que todas as pessoas que estão começando a fazer conteúdo de qualidade questionam. Como que eu tenho ideias? De onde que vai surgir minhas ideias? Como que eu vou conseguir adquirir conhecimento para criar conteúdo? De onde que eu vou tirar isso? Eu não sei fazer. Eu não sei sobre esse tema. Quero fazer, mas eu não sei como fazer. E o principal deles, não sei escrever. Já a pessoa já põe nessa barreira. Eu não sei escrever. Como eu vou fazer um conteúdo de qualidade se eu não sei escrever? Eu nunca escrevi, eu sou ruim de escrever. São vocês, principalmente vocês que estão assistindo aqui, que são afiliados iniciantes, que estão pensando em entrar no marketing digital como afiliado. Com certeza deve estar questionando isso na cabeça de vocês. Como eu vou ter ideia? E nisso nós já vamos para o nosso ponto 2, que é a segunda dica que eu vou dar a vocês. Escolha apenas um nicho. Escolha apenas um tema. Escolha apenas um nicho. Não fique acumulando vários nichos. Ah, eu vou fazer vários e vários vídeos para acumular nicho. Fazer um monte de canal e vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer meu conteúdo de qualidade aparecer. Nem sempre. Isso é uma regra que muitos estão usando. E eu só começo a dar certo o meu negócio depois que eu fixei nisso também. Focar no nicho. Escolher um nicho. Focar esse nicho. Por que a gente faz isso? Um único tema ou um único nicho é mais rápido da gente adquirir conhecimento. E um conhecimento que não é um conhecimento superficial. É um conhecimento profundo sobre isso. Se você pegar um tema, mesmo que você não conheça, e você fique uma semana estudando esse tema, tem certeza que você vai aprender muito conteúdo. E você vai ter muita ideia de fazer conteúdo. Um nicho favorece a gente estudar. Favorece a gente aprender. Favorece a gente adquirir conhecimento. Fica muito mais fácil a gente pegar um produto, um nicho, identificar seu avatar e tudo que você tem que fazer para produzir conteúdo, você precisa de conhecimento. Não foque em vários nichos. E se vocês forem fazer um canal do YouTube, um blog, faça nichado. É muito mais fácil para a gente atingir o nosso avatar do que a gente querer fazer uma salada de fruta dentro do nosso YouTube. Olha, eu digo para você, não dá certo. Foque no nicho. Um. E vamos com isso para o nosso terceiro ponto. A minha terceira dica. Você precisa saber quem é esse avatar. Para quem você quer passar aquela informação? Isso é importantíssimo. A gente não adianta a gente querer vender alguma coisa, fazer alguma coisa. Se a gente não saber para quem que eu vou passar essa informação. A gente precisa ter isso na cabeça. Porque você identificando seu avatar, você vai identificar suas dores, você vai identificar seus problemas, você vai identificar aquilo que ele está procurando. Aquilo que faz ele entrar no YouTube para pesquisar. O que faz ele entrar no Google para pesquisar. E o nosso intuito de criar conteúdo é a gente ajudar a resolver essas dores. É isso que a gente tem que fazer. O nosso propósito é esse. Porque se a gente atender aquilo que o nosso avatar quer, aquilo que ele está procurando, com certeza ele vai parar, vai perder seu tempo do dia para poder ver seu conteúdo. Então, a gente precisa fazer um conteúdo pensando no avatar. Sabendo resolver as dores dele, sabendo resolver todos esses problemas dele, com certeza ele vai gostar muito do seu conteúdo. Então, a gente tem que ter inteligência. Focar em ajudar a resolver o problema das pessoas. E vamos logo para o nosso ponto 4. A minha próxima dica. Palavra-chave. Palavra-chave nada mais é do que aquilo que o seu avatar está procurando no Google, está procurando no YouTube, está procurando nas outras redes de busca. Essa palavra-chave é o que a gente identifica o que o avatar pesquisa. É o que identifica também as ideias sobre o que a gente pode criar, sobre que tipo de conteúdo a gente pode fazer para atender as necessidades do nosso avatar. Então, você vai ouvir falar muito em palavras-chave. E a gente pesquisa todas essas palavras-chave onde? No Google. Você precisa pesquisar a palavra-chave. Tudo isso que a gente tem que pesquisar, onde a gente acha? No Google. Primeiramente no Google. O YouTube é o segundo mecanismo de busca, que é mais utilizado. Que a gente também consegue pesquisar. O Uber Suggest, que ela é gratuita. É só você pesquisar aí no Google todas as ideias que tem de palavra-chave. Então, a gente precisa disso. A gente precisa saber a palavra-chave. A gente precisa saber o que o nosso público-alvo, o que o nosso avatar está procurando. E com isso, vamos continuar aqui, chegando ao nosso quinto ponto. É importante a gente saber o que o nosso concorrente está fazendo. Importantíssimo. Nós precisamos saber o que o concorrente está colocando de conteúdo no YouTube, no Google. Então, aqui, uma coisa que é importante, que é isso que eu queria que vocês guardassem, a gente pesquisar os termos que estão em alta. As palavras-chave que estão em alta. As palavras-chave que os nossos concorrentes estão usando. Também é uma fonte de ideias. Você vê o que o seu concorrente está postando, que vídeo que o seu concorrente está fazendo. É importante a gente verificar tudo isso para a gente começar a agregar mais valor ao nosso conhecimento e também para a gente ter ideias dos nossos conteúdos. Esses dois pontos agora, é meio que eles estão andando em conjunto. Eu já vou até deixar aqui visível para vocês aqui. Adquirir conhecimento para o seu conteúdo, praticar para você saber escrever bem. Essas duas dicas, elas meio que andam casadas. Porque se a gente adquire conhecimento e a gente pratica, a gente vai saber escrever. Mas o ponto 6, essa dica 6 aqui, adquirir conhecimento para o seu conteúdo. Você precisa saber bem do assunto que você pesquisou. Não é uma coisa superficial. Leitura de artigos é importante. Entre outras coisas, fazer cursos. Cursos online, que tem muitos cursos. Oferecemos, inclusive eu estou com um curso muito bom que eu comecei a fazer, que eu gostei muito. Se vocês quiserem visitar esse conteúdo, é só clicar no link abaixo. Mas voltando, precisamos sempre estar em constante desenvolvimento. Nós precisamos sempre estar adquirindo conhecimento. A nossa vida é assim. A gente nasceu sem saber nada. A gente foi aprendendo durante a vida. Então, isso é importantíssimo. E também, você estudando, você adquirindo conhecimento, você vai ter uma hora que você também vai começar a ter ideias. Porque esse conhecimento, essa bagagem que você conhece, é uma fonte ótima de ideias. Para você ter habilidade em criar conteúdo, para você ter habilidade em muita coisa, você tem que aprender. E a gente só aprende fazendo. A gente não aprende pelos outros ensinando. E isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Muito claro mesmo. A gente só se aperfeiçoa em algo com muito treinamento e persistência. Eu gostaria que vocês guardassem isso na mente de vocês. A gente só se aperfeiçoa com algo com muito treinamento e persistência. Uma dica muito importante. Você precisa estruturar seu conteúdo de qualidade. Num passo a passo bem lógico. Para que quando a sua audiência veja seu vídeo, ou leia seu artigo, entenda passo a passo, numa lógica bem simples, o que você quer passar com clareza. Nós temos que fazer um texto igual uma redação. Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Simples. Sem enrolação, sem falar muita bobeira. É isso que precisa. E são essas informações que eu queria passar para vocês. Como criar um conteúdo de qualidade, passo a passo. Para você fazer seu vídeo no YouTube. Você, principalmente você, que está iniciando agora no marketing de afiliados. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.